Vamos de treta agora aquela aqui ó, aqui ó, fugilista, que saiu no braço aí. Quem, quem, quem? Shakira e o Piquet, mas não foram os dois não. Não, não, porque agora é porque a gente puxa porque é os dois, né, que estão envolvidos ali. O ex-casal, a briga foi eles que começaram a brigar. O que aconteceu, gente? Mas foi família, né? Parece que o sogra, quando é assim. Quem que canta a coisa foi feia, teve brindo na cara. É a sogra, é isso mesmo? Não, não foi a sogra, presta atenção. Não sei, mas não. Isso foi a notícia da imprensa espanhola. O Piquet e o Tonino Mebaraque. Tonino, não sei se fala assim não, vocês não passam no fô, tá? O que que tem o Tonino da Barata? Quem é o Tonino? O Tonino é um dos irmãos da Shakira. Ah, lá, ele é lindo. Ah, e o sogra no braço também. E eles trocaram socos, o Piquet e o irmão da Shakira trocaram socos. Ah, também que não foi chute, senão o irmão da Shakira perdia. Lá em Miami, quando o Piquet foi lá pra visitar os filhos, né? A Sasha, de oito anos, o Milan, de dez anos. Na visitinha. No último final de semana. É, essa visitinha que ele fez. E já falou que tava muito. Já falou que foi muito. Mas por que que eles brigaram? Então, aí parece o programa lá, espanhol. É, banhão. La Mesa Caliente. Uou, gostei. Muito bom. Na rua, na chuva, tá fazendo La Mesa Caliente. Isso, diz que o Piquet e a Shakira começaram uma discussão. Discussión. E essa discussão tava muito... Ferrenha. Exato, caliente. Caliente. Igual a mesa. Era uma discussão que estava desproporcional, desequilibrada. Não era uma discussão... Ah, não. Então ele interviu porque ele achou que estava... Exatamente. Ele achou que os dois estavam perdendo a linha. Então, entre perder a linha com a Shakira, vai não perder a linha com ele. Foi defender a irmã. E aí ele foi lá pra tirar satisfações, né? O ex-cunhado tem ex-cunhado? Tem, mãe. Diz que não tem nesse negócio de ex-cunhado? Tem, mãe. Aí foi lá tirar satisfações e na sequência ainda foi feito um boletim de ocorrência depois da briga com o direito a socos e tudo mais. Vixe, mas alguém que saiu... Machucado? A Shakira já não tem um pedaço do peito, né? É um buraco lá. Não, é que aquilo foi... É, agora o irmão talvez tenha perdido alguma coisa também. Não, nada grave. Mas não tinha paparazzi nessa hora, não? Tava desde casa a criatura. Tava nada, tava na rua mesmo. Na rua? É, na rua, na chuva... Na fazenda, ou numa beijinha bem caliente. De piquê. Tava não. De piquê, que horror! Ó, no último final de semana... Ah, que creio! Vocês são ótimas hoje, hein? Esse eu vou falar éco. Eu vou deixar... A próxima notícia eu vou deixar o David falar tudo. Não, tá ótimo. Eu vou, vou. Tá super divertido. Porque a gente ainda não tá conseguindo conversar direito. Ah, eu vou ficar quieta. Não, não fica quieta, não. Fica aqui. Fica aqui. Porque eu fiquei sabendo também que os paparazzos não pegaram esse flagra aí, mas pegaram o outro do piquê. É, então... Ele comprou gelé pra levar pra claraquinha. Não, ela tava na pizzaria, levou os filhos pra pizzaria pra comer uma pizza. Chegou lá, a garçonete era muito gata. Gente, meu Deus! Alguém traz uma água pra essa cobra aqui? O que que aconteceu? Deixa ela contar. Não, nada, eles só comeram uma pizza, gente. Só isso. Só isso. Oi, uai. Toma uma aguinha aqui. Você acha que tudo vem envolvido em polêmica, assim? Não. Eu acho, sabe o quê? Porque ele não pode ver um rabo de saia. Ela arrotei. Ela arrotei. Ela arroteou. Acabou? Não, foi só isso. Eles comeram uma pizza e tal, era lá. Foi a primeira vez que o piquê foi lá visitar os filhos, né? Desde que eles se separaram. O cara deixou ele comer lá. O cara da pizzaria deixou, né? Tem lugar que ele é barrado. É. Por quê? Porque ele foi comer a geleia. Não, ele não comeu a geleia. A Kia, a Chia, a Clara Kia, foi comer a geleia da Shakira. É, e comeu mais coisa que ela da Shakira. É, isso aí mesmo. Senhor misericórdia, aqui. O Judite, calma. Você tá desconcentrando todo mundo? Vamos... Nossa, tudo quietinho. Tchau pra Shakira. Tá quietinho, não. Tchau pro irmão. Que bom que não teve ferimento. Tá todo mundo bem aí. Ó, se fosse no Judite, você perdia, camarada. Tudo bem que foi dobrado. É verdade. Muito bem.